O que eu sinto por você Você quer esquecer de mim Eu continuo a te amar Um dia vai e outro vem Eu sofrendo sem ninguém Mas com você a esperar Por que não vem para dar vida Minha vida, esse amor Está morrendo a cada dia Sem o teu calor Está difícil viver longe de você Venha depressa Pra aquele amor tão lindo Que você me deu Me amou demais E depois desapareceu Só em meus sonhos Eu consigo te rever Foi com você que eu vivi A paixão que eu desejava Me entreguei ao teu amor Eu te amei Você me amava Mas você quer esquecer de mim Eu continuo a te amar Um dia vai e outro vem Eu sofrendo sem ninguém Mas com você a esperar Por que não vem para dar vida Minha vida, minha vida Esse amor Está morrendo a cada dia Sem o teu calor Está difícil viver longe de você Venha depressa Venha depressa Venha depressa Eu te amei 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 Eu te amei